Olá pessoal, sejam bem-vindos, aqui é o nosso lançamento do livro Brasil, problemas estruturais e perspectivas de transformação. Um tema importante, como a gente está vendo pela conjuntura, mas também quando a gente pensa em perspectiva do nosso país. Então eu gostaria de começar chamando aqui os autores para a mesa e o presidente da Fundação Perseu Abramo e diretor do Instituto Lula. Então eu gostaria de chamar o professor Marcelo Manzano, economista, doutor em desenvolvimento econômico, professor de economia do Instituto de Economia da Unicamp e pesquisador do Centro de Estudos Sindicais e de Economia do Trabalho, CESIT Unicamp. A nossa anfitriã, Rosinelli Segurado, centro de economia, professora e vice-coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais, coordenadora do curso de Especialização Redes Digitais, Política e Cultura da Pública de São Paulo. Ela também é pesquisadora de Neandri, núcleo de estudos em Arte, Mídia e Política da Pública de São Paulo. E também a nossa arquiteta, Nisse Averetia, Nisse Arabeca, que é arquiteta urbanista e professora da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP. Então gostaria agora de chamar o senhor Paulo Camoto, por favor. Paulo Camoto, que é presidente da Fundação Perseu, Tramo e diretor do Instituto Lula. Algo passa a palavra para você, uma apresentação e depois a gente passa para o bate-papo com os autores. A gente vai distribuir o livro, tem um cafezinho aqui ao lado também, que lhe à vontade, só que a gente não pode sujar o auditório. Então vamos preservar e seguir as regras da casa. Obrigada, gente. Bom, boa noite a todos e a todas. Obrigado pela presença. Queria agradecer muito os autores, os organizadores, os autores e as autoras. Bom, primeiro, para nós, tanto do Instituto Lula, esse livro foi feito muito sobre a matuta do nosso companheiro Márcio Tocha, que é um grande entusiasmo de produzir conhecimento. E naquele momento, a gente atravessava um momento bastante difícil da conjuntura, uma conjuntura ainda de Lava Jato, final do Lava Jato. E era importante para nós do Instituto que sofremos muito o impacto da Lava Jato, tanto na nossa organização, quanto na nossa instituição, quanto na nossa reputação. E, portanto, essa ideia do companheiro Márcio Tocha, de convidar vocês e mais a todos, ele fez uma, o Márcio Tocha ficou há alguns anos lá no Instituto, mas a capacidade que ele tem de inventar coisas é uma extraordinária. E eu brigava muito com ele. Eu falei, pô, mas você é presidente, foi presidente da impéria, faz coisas aplicadas. Mas ele tem uma capacidade fantástica. E agora, no meu geral, eu acho que ele está demonstrando a sua capacidade de pensar o Brasil, pensar as nossas saídas e as nossas dificuldades. Então, o que está sendo apresentado hoje, pelos nossos autores e autoras, é muito esse trabalho de pensar o Brasil, se esforçar, de pensar a saída não só para o Brasil, acho até que com a própria humanidade, a questão climática, quem poderia imaginar que nós estaremos, nesse momento, atravessando uma situação no Rio Grande do Sul, como estamos atravessando. Então, de coração, queria agradecer muito a vocês que nos ajudaram, porque isso deu muito ânimo para nós, deu muita visibilidade, deu uma perspectiva de que vale a pena lutar. Enquanto uma instituição, vale a pena a gente continuar trabalhando e fazendo coisas bacanas. Eu, agora, estou lá na Fundação Perseu Abrão, que é onde estava o Márcio Poschmann. Você viu, eu posso ver. Em breve, eu vou lá com o IBGE também. Mas, lá na Fundação também, companheiros e companheiras, nós estamos lá numa grande pegada de tentar produzir conhecimento para o nosso país, para a nossa sociedade. E muito particular, no caso lá da Fundação Perseu Abrão, muito para o partido. Nós precisamos pensar como fazer partidos mais eficientes, partidos que entregue mais resultado, partido capaz de criar uma governabilidade no país, fazer com que a gente tenha uma sociedade mais justa, mais fraterna, mais igual e, por isso, também precisa de muito conhecimento. Porque uma das nossas debilidades, enquanto político, é que a gente precisava formar mais gente. E aí, o grande desafio, em particular para mim, lá da Fundação, que brigo muito com os nossos companheiros, que fazem muitos debates, muitos eventos, nós precisamos se matar para distribuir esse conhecimento que a gente produz. Então, precisamos descobrir como é que a gente produz conhecimento e dissemina esse conhecimento. Então, fazer eventos de disseminação desse conhecimento é uma coisa estratégica, principalmente para aquelas pessoas que se dedicam com tanto carinho, com tanto afinco, a produzir coisas tão extraordinárias, pensamentos tão extraordinários, tão renovadores, mas é que precisa que muita gente tenha esses conhecimentos. E voltando de novo, essa questão da crise climática, da emergência climática. Essa é uma questão que não é de agora que a gente fala sobre isso, não é? O mundo fala sobre isso já há alguns anos, cientistas falam sobre isso. Há evidências concretas de que essa questão tem impacto brutal no mundo, mas, lamentavelmente, a gente tem conseguido poucos avanços para amarrar essa emergência climática, esse desastre climático. Então, encerrando, mais uma vez, agradecer às moças, e aos moças por essa oportunidade, em nome da Fundação Percel Abramo, em nome do Instituto Lula e em nome da humanidade. Muito obrigado. Bom, boa noite a todos e todas. É um prazer estar aqui. Bom que conseguimos, finalmente, graças à companheira Rosa, autora do livro, por organizar esse lançamento. Tem que ter no fim do ano que nós fundamos, estava difícil, mas agora deu certo. Então, mesmo uma saudação a Rosa e agradecer pela organização. Agradecer também à Fundação Percel Abramo pelo apoio. Esse livro começou a ser... Começou, não. Foi pensado no Instituto Lula, mas teve a sua publicação pela Fundação Percel Abramo. Queria contar um pouco da história, como é que chegamos a esse livro. Estávamos lá, o Márcio Pochmann, que é, de fato, uma usina de ideias. Não falta ideia. Cada meia hora ele cria um projeto novo. E um dia ele me chamou e falou, a gente estava no meio da pandemia, eu acho, ainda. Olha, a gente está gastando muita energia pensando em conjuntura. A gente gasta nesse país, e é de fato. Cada meia hora a conjuntura traz um problema, a gente fica queimando nossos tutanos para pensar em nossos neurônios, para pensar na conjuntura e nas emergências. Precisamos pensar em coisas de mais longo prazo, etc. Vamos montar um grupo de pessoas que topem. Pensar os problemas brasileiros de uma maneira mais... As questões mais estruturais, etc. E aí foi isso. Começamos a conversar, conversa com um, conversa com o outro. Fomos juntando uma turma. Chegamos a juntar 30 pessoas. Naquele momento tinha uma vantagem de estarmos só online. Tinha toda a dificuldade da vida e do confinamento. Mas pudemos juntar a gente no Brasil inteiro. Então tem autores aqui de vários estados, de várias universidades diferentes. Alguns eu só estou conhecendo hoje, porque nunca tinha visto eles pessoalmente. Tem uns que são mais altos, são mais baixos. Eles se depreendem. Mas enfim, aí tentamos, demos início a essa estratégia de pensar, de escapar um pouco da conjuntura e pensar o que a gente chamava lá de estudar a dinâmica das estruturas. Como as estruturas, em várias estruturas não só... Quando a gente fala estrutura, vem muito a questão da estrutura econômica, produtiva, física, mas também as estruturas institucionais. E vê como elas, a dinâmica das estruturas, como elas se movimentam a partir dos episódios, principalmente, que emergem na conjuntura e que revelam transformações importantes que estão ocorrendo. A título de exemplo, no dia de hoje, por exemplo, acho que o exercício que a gente faria é ver a decisão do Banco Central ontem, que foi uma decisão reveladora de bastante coisa. O Banco Central rachou os cinco indicados pelo Bolsonaro. votaram por reduzir a queda da taxa de juros dos quatro novos indicados pelo governo Lula para manter uma taxa de uma redução mais rápida. Isso é revelador, por exemplo, do problema estrutural da nossa política, de como, na verdade, a política econômica está capturada pelo mercado, está capturada por um aparelho de Estado que foi dada autonomia e o governo não consegue, não tem força para fazer valer os seus interesses, o seu programa. Então, a gente fazia um pouco esse exercício, olhar para o dia a dia, ver o que estava acontecendo e tentar tirar dali uma reflexão mais ampla sobre problemas maiores. Então, nesse sentido, nós nos organizamos em subgrupos, o nosso grupo de trabalho chamava Grupo de Acompanhamento de Temas Estratégicos, o GAT, que é um nome meio que polícia, depois eu me empurrei, pô, isso era um nome de camurão, não é certo? Isso não inspira muito, mas, enfim, foi na sigla que chegamos. E aí, nesse GAT, nesse Grupo de Acompanhamento de Temas Estratégicos, a gente tinha subgrupos temáticos, tínhamos sete subgrupos, desses sete, conseguimos aqui trazer para o livro seis temas que os subgrupos discutiram. Então, eu vou rapidamente mencionar quais eram os temas e os autores, imagino que alguns deles estão nos acompanhando aqui à distância. O primeiro tema era de relações internacionais e soberania nacional, pensar uma política externa ativa e transformadora. Em parte, acho que até, desde que a gente escreveu esse livro, isso já está até efetivamente avançando. Acho que a política externa, por exemplo, ativa e transformadora é uma das áreas que a gente vê avanços importantes no governo atual. Mas, enfim, então se dedicaram a esse tema o Adhemar Mineiro, que é um economista do Rio de Janeiro, do CORECON, da Associação Brasileira de Economistas pela Democracia. A Maria José Sli, que é uma argentina que estudou no Brasil, parceira nossa de vários projetos, no Instituto Lula, colaborou com outros projetos também. Ela é de um instituto Pátria, que é um equivalente do Instituto Lula, lá na Argentina, vinculada ao Kirchner. E também nesse grupo faz parte a Luciana Balestrin, que é uma professora do Rio Grande do Sul, de Relações Internacionais da Federal do Rio Grande do Sul. Um segundo capítulo, um segundo tema, era da estrutura produtiva e da transição ecológica. Temos um tema também, acho que até é uma das frentes que conseguimos já avançar em relação ao horizonte que nós estávamos pensando aqui. Acho que essa também é uma das áreas que o governo consegue um resultado já, mostrar, de fato, novas tendências. E nesse, para esse capítulo, contribuiu a Beatrice Fontenelle Weber. Beatrice, que está na equipe do Haddad, trabalhando com isso, em transição ecológica. O Emílio Chevarnaski, que é o... O Emílio é assessor do PT no Senado. Eu contribuí para esse grupo. E o Matias Cardomingo, que também está na equipe do Haddad, trabalhando com transição ecológica, nova matriz produtiva, etc. O Matias, que é daquele grupo MARTIC, MARTIC da USP. Então, essa turma, eu incluso, tratamos dessa discussão de estrutura produtiva e transição ecológica. Um terceiro capítulo, um terceiro tema, se dedicou aos estudos do mercado de trabalho do Brasil, velhos e novos paradigmas e os imensos desafios que se colocam no mercado de trabalho. Temos vários sabendo disso. Por exemplo, toda a discussão em torno das plataformas digitais é uma das frentes que foram trabalhadas por esse grupo. Temos aqui, como autor dessa... contribuiu para essa discussão, o Piet Borsair, que é da Unicamp, pós-doutorando da Unicamp, coordenadora da Fundação Percelabria na área de formação. Contribuiu também para esse grupo a Bárbara Vasques, Bárbara que é coordenadora do Programa de Pós-Inulação do DIEESE. A Regina Camargos, também ex-DIEESE, hoje está no governo, trabalhando com a Stedweck. Ele está apanhando barbaridade nesse momento por causa da greve das federais. Ela está lá. E a Flávia Vinhas, que é do IBGE, está com o Márcio Pochmann, diretora executiva do IBGE. Essa turma, então, todos os especialistas de mercado de trabalho escreveram o capítulo sobre velhos e novos problemas e imensos desafios do mercado de trabalho brasileiro. Um quarto capítulo, dedicado a proteção social no Brasil, avanços, limites e possibilidades. Foi escrito, participaram das discussões, e foi escrito, ao final, pela Ana Luísa Marcos de Oliveira. Ana Luísa é uma pesquisadora da área de política social, da área de educação. Fez doutorado com a gente na Unicamp, no Instituto de Economia da Unicamp. Hoje ela está na Cepal, no Caribe. Além dela, Ana Paula Guidorin, que também é lá da Unicamp, e hoje está no governo, acho que no Ministério do Haddad também. Acabou indo para o governo. E o Jorge Abrão de Castro, que é um velho conhecimento de muita gente, especialista em políticas sociais, políticas públicas, funcionário do IPEI, acho que agora ele está aposentado. Enfim, os três se dedicaram a essa temática da política social no Brasil. Por fim, nos capítulos 5 e 6, temos duas representantes aqui na mesa. O capítulo 5, depois vou passar a palavra para vocês falarem melhor de cada um desses capítulos. mas, no capítulo 5, tivemos o tema o estado híbrido como forma contemporânea do estado de exceção, uma discussão bastante instigante, difícil, provocante e muito pertinente no mundo de hoje. Eu acho que, na verdade, essas são as questões mais sérias. Eu tive a semana passada discutindo em outro grupo lá. Eu acho que a questão da captura do estado pelo capital, a captura da soberania popular pelo mercado, pelos interesses do mercado, é o tema mais importante. É isso, mais uma vez, essa questão do Banco Central é reveladora disso. Não basta você ganhar um governo. Você ganha um governo e não consegue transformar, seja a partir do A, seja a partir do B. É muito difícil, porque o mercado, de fato, cercou, diminuiu muito o raio de ação, a possibilidade de manobra dos governos. Então, e essa discussão vocês avançaram bastante, mas, além disso, acho que a Rose vai poder falar. Mas, então, colaboraram para esse capítulo. A Rosemary Segurada, a professora Segurada, professora aqui da CUP de São Paulo. O Cláudio Penteado está aqui, conheci também hoje. Achava que era mais baixinho, era preciso. O Francisco Fonseca, do Cláudio Segurado, que é professor... Pode pentear. Penteado, desculpa, estou misturando os dois aqui. Pode dar confusão. Pode dar confusão. Que é professor da UFBC, certo? Trabalha com esse tema. Outro colaborador dessa discussão foi o Francisco Fonseca, o Francisco Fonseca, professor da FGV, também especialista nessa discussão de ciência política e do estado híbrido, de modo geral. O Greiner Costa, que é um... Não é do ramo, não é especialista dessa área, é um engenheiro civil, mas que, sim, acabou envelenando pela vida dele, pela atuação política, muito junto no PT, acabou envelenando pela discussão de comunicação política, e acabou colaborando com essa discussão. A Helga de Almeida, que é uma colega, professora da Federal de Univasco, que é a federal lá do São Francisco, do bairro de São Francisco, está lá em Petrolino, mora dessa. Também colaborou muito nessa discussão, depois a Rose vai poder falar melhor. E, por fim, no último capítulo, capítulo 6, chamado Cidades na retomada de um projeto de desenvolvimento, alguns pontos para inclusão e reflexão. Esse capítulo reuniu um grupo de urbanistas, pessoas que pensam no desenvolvimento... Não sei se urbanista é uma palavra politicamente correta nos dias de hoje, porque as coisas mudaram um pouco. Não sei se é exatamente essa classificação, mas... Pessoas que pensam no desenvolvimento das cidades, dos centros urbanos. Então, a Nilce Araver, que é professora da FAO de São Paulo, da Faculdade de Arquiteto de Urbanismo. O Raul da Silva Ventura Neto, que é lá da Faculdade do Pará, da Federal do Pará, em Belém. Estudou no Instituto de Economia da Unicamp, que é doutorado lá. E o Bruno Lima, que é especializador da Federal de Pernambuco. Esses não fizeram o livro, mas colaboraram muito na época em que a gente tinha a facilidade de fazer tudo por vida. Enfim, é isso. Brevemente falando aqui dos capítulos. Queria só para concluir dizer que foi uma experiência muito rica, né? Esse esforço de tentar pensar ao longo prazo as questões mais estruturais. Acho que faz muita falta mesmo no Brasil. Essa era uma insistência do Marx. A gente ficava vigiando para que a gente pensasse longe, pensasse grande, né? No longo prazo. No longo prazo. Porque, senão, a gente acaba ficando afogado pelas emergências. E, de uma certa forma, acho que todos nós, a gente começou esse trabalho diante do período do governo Bolsonaro e passamos pelo momento da eleição do Lula, da campanha eleitoral. Acho que, de uma certa forma, além do livro, todos nós, da sua maneira, cada um com sua diferente participação no partido, nas circunstâncias políticas, contribuindo, de alguma maneira, para o programa do governo e para o que o governo vem fazendo hoje. Tanto é que muitos que estavam aqui na equipe, hoje estão fazendo parte do governo e colaborando com muitas dessas discussões que a gente pôde fazer aqui. Espero que deem frutos e consigamos continuar avançando. Enfim, brevemente é isso. Faço a palavra, então, para a Rose e para a Nilce para fazer uma discussão melhor sobre os temas que elas trataram. Obrigado. Eu tenho uma meia colinha aqui porque já faz tanto tempo. Bom, então, primeiro, boa noite a todas e todos. Acho que, assim, queria dizer que é uma alegria, uma satisfação imensa, né, poder se ter aqui na PUC o lançamento desse livro. Eu acho que eu sempre penso que os livros de pesquisa têm que ser lançados em espaços de pesquisa, né, e a universidade é esse espaço. Queria agradecer ao Federico, que nas últimas semanas esteve junto comigo nessa tarefa da organização, driblar a burocracia da universidade para fazer a coisa acontecer. Queria dizer, é mais difícil descrever o livro, certamente, né? E queria dizer, quer dizer assim, que o nosso grupo, o grupo de pesquisa, acho que nós podemos, eu tenho que lembrar, dois anos, três anos, três anos, três anos, né, nos reunindo semanalmente, quinzenalmente, e o livro é fruto desse processo que o Manzano, né, apresentou aqui, e essa coisa de juntar pessoas de formações diferentes, de trajetórias diferentes, mas com uma conexão muito grande que era poder fazer isso no espaço do Instituto Lula. Então, todos nós tínhamos uma aproximação muito grande com isso, né? Parte dos resultados desse livro, que nós temos agora, eles foram apresentados numa mesa que nós fizemos, e foi a primeira vez que eu vi várias pessoas encarnaram para mim, eu conheci na cidade do México, né, mais especificamente na UNAM, porque nós montamos, né, apresentamos uma mesa, uma proposta de mesa da Claxo para esses resultados, e ali fomos, né, alguns dos pesquisadores, que é essa estrutura. Na verdade, éramos ali os capítulos, né, representados por cada um dos autores que estavam ali trabalhando, né? Eu acho que quando o Manzano fala aqui o tema, né, do capítulo que eu colaborei na escrita, o professor Claudio Penteado aqui também, que é o estado híbrido, né, acho que era um... Acho que a gente foi uma maneira que o restante do grupo teve para isolar os cientistas políticos. Os cientistas políticos gostam de discutir com a cultura, né? Então, a gente tinha isso, quer dizer, o longo prazo para nós é amanhã de manhã, né? Exatamente. E aí, então tinha um pouco dessa saída às urgências e tal. Mas, claro, né, a gente também pensar o desenho do estado, pensar as estruturas do estado, pensar as instituições é, obviamente, um dos nossos ofícios. E eu acho que tem uma questão que era um ponto de partida para nós, que é uma coisa que incomoda muito e que é uma concepção de uma vertente da ciência política, que é a vertente institucionalista, que é dizer que as instituições estão funcionando muito bem. Obrigada. E a gente olha e fala assim, né, então o nosso grupo vem contra quem, para quem, né? Porque, efetivamente, né, esse é um dos grandes problemas. E quando você pergunta para um institucionalista, eu não sei como funcionando bem. Então, o que ele vai dizer de uma maneira bem básica? Nós temos partidos políticos funcionando, nós temos instituições funcionando, nós temos comunicação livre e o parlamento funciona. Eles falam assim, nossa, isso é, e esse é o nosso ponto de partida, é suficiente para dizer as instituições estão funcionando? Então, quer dizer, nós partindo desses elementos que, de fato, temos aí o parlamento, temos aí os partidos, mas o que, como esse funcionamento se dá? Então, acho que a questão de partida era essa. E aí, nós começamos a recuperar uma discussão, principalmente trabalhada pelo Agamben, que é do estado de exceção, mas eu pensei assim, mas é um estado de exceção? Não, efetivamente não é um estado de exceção, porque no estado de exceção, nem mais ou menos as instituições estariam funcionando. Então, o que é isso? Então, nós vamos recuperar essa noção de hibridismo para trabalhar uma questão que é, você pode ter um funcionamento parcial dessas instituições, convivendo com uma forma autoritária muito grande ou com expressões, manifestações, medidas autoritárias. E aí, começamos a investigar um pouco dessa pista. E aí, uma coisa que o Manzano colocou, que é muito importante, que ele disse assim, tinha um plano de fundo que estava presente na nossa reflexão, que era a ascensão do neoliberalismo. Como ele toma essas instituições, mantém um fluxo de funcionamento de alguns mecanismos, de alguns dispositivos, mas chega no resultado que o Manzano fala da reunião do Copom de ontem. Ou seja, o quanto parte dessa institucionalidade está comprometida com os ideais do mercado, totalmente subordinada a isso. Então, essa era uma das coisas que nós pensávamos que tinha que ter um foco importante na nossa discussão. Então, esse hibridismo, pensando aí no século XXI, ele vai trabalhar a partir de uma hegemonia do pro-liberalismo. E nós vemos essa trajetória em todos os países em que nós vamos ter essa configuração em que funciona uma institucionalidade, mas ela funciona mais que nada para favorecer uma dinâmica do mercado. Então, se não é exatamente um estado de exceção, ele também flerta fortemente, abre caminho e portas e passagens para isso que nós gentilmente chamamos de extrema-direita e que nós temos muita dificuldade de falar que isso é fascismo. Então, é o que nós estamos vendo em ascensão em vários países e que convivemos com isso nos últimos anos, no período que estávamos desenvolvendo essa reflexão. Então, é muito interessante como vários dos elementos que eram de uma perspectiva de um campo democrático, e nós estamos falando aqui da democracia liberal. Não estamos falando de nada mais radicalizado que isso, o quanto essa dinâmica que a gente tem visto de ascensão da extrema-direita em vários países, como vivenciamos o nosso, ele vai sedimentando essa presença do mercado. E é isso, quer dizer assim, nós estamos com uma configuração do Copom que é meio a meio, não é isso? E que dá questões como essa. Então, você herda, mas o Banco Central não tem que ser livre, autônomo, etc. E aí a gente vê livre de quem? Autônomo de quem? Autônomo da sociedade, autônomo do governo em que ele está, e para continuar mantendo e satisfazendo essa lógica e essa dinâmica do mercado. Então, eu acho que assim, temos sempre muito pouco tempo para dar continuidade às nossas agendas de pesquisa, mas eu e o Cláudio essa semana, numa reunião, discutindo outras questões, esse era o debate que a gente estava fazendo. No fundo é isso, quer dizer assim, como é que a gente vai percebendo que essa dinâmica vem crescendo de uma forma avassaladora e talvez uma incompreensão nossa desses processos dificulta uma capacidade de criar estratégias e táticas para enfrentamento a eles. Então, eu fico muito feliz quando o Paulo Camoto fala que essa é uma preocupação da Fundação Perseu Abramo na formação e na ampliação de espaços desse debate. Porque esse debate apareceu de uma forma muito pontual nesse grupo, mas não é um debate que a gente vê nas várias inserções que o partido tem. E que é um debate que precisaria ser aprofundado, para além de pensar as questões de institucionalidade somente do campo de vista e da perspectiva de uma democracia liberal. Que, penso eu, era o que queríamos enfrentar e romper. Então, eu acho que aqui a nossa agenda de pesquisa, ela tem como foco identificar isso, identificar, quer dizer, essa questão do hibridismo, ela é uma questão que acompanha a democracia liberal, mas que no século XXI, ela vai ter outros elementos. Então, por exemplo, a maneira como a extrema-direita vem encampando as nossas... Então, se você vai falar hoje de liberdade, eles também falam. Você vai falar de democracia? Eles também falam. E eles vão atribuindo significados a isso e são completamente distorcidos. E nós, eu digo nós, o campo progressista de esquerda, com uma dificuldade do enfrentamento desse debate. Então, eu acho que esse é um tema que é muito importante, não só para nós, na universidade, nós acadêmicos, mas, evidentemente, para esses espaços, como a Fundação Perseu Abramo, como o Instituto Lula e outros, o movimento sindical, para que a gente possa criar uma consistência nessa reflexão e poder criar aí um conjunto de práticas e estratégias capaz de enfrentamento disso, que vem ameaçando, digamos, aquilo que é o mínimo de uma democracia liberal que ainda tem. Então, quem sabe o lançamento da obra estimule, né, Claudio, os autores a retomar e dar continuidade a isso. Obrigada. Aplausos 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 Bom, boa noite a todos e todas. Muito obrigada pelas palavras, presidente da Fundação, Paulo, por abrigar também a nossa produção. Obrigada a Marcelo e a Rose, pelas falas iniciais e também queria agradecer por ter sido convidada para participar desse grupo, naquele momento de desespero. No momento em que enfrentávamos o duplo desespero, o desespero do governo Bolsonaro e o desespero da pandemia. E, para mim, foi uma grata surpresa, acho que não por acaso ter sido chamada para participar desse grupo, pelo fato de eu exercer, de uma forma bastante livre, posso dizer, uma crítica ao meu próprio campo disciplinar e, inclusive, àqueles que me formaram, muitos dos quais arquitetos urbanistas que estão na fundação do Partido dos Trabalhadores e que estiveram à frente de lutas muito fundamentais para o avanço nessa área e que estiveram à frente da formação, inclusive, do Ministério das Cidades, mas que, a meu ver, foi um paradigma muito fundamental que precisa ter agora uma reflexão mais crítica sobre seus resultados no atual quadro histórico que atravessamos. Vou deixar um pouco mais evidente isso e acho que foi também uma grata surpresa encontrar o Raul e chamar o Bruno, que é um pesquisador mais jovem, que também topou estar conosco na escrita desse texto, que era um sentido de retomar, não por acaso essa palavra no título do nosso texto, cidades na retomada de um projeto de desenvolvimento, retomar a ideia de projeto de desenvolvimento de uma forma descolada de certos tabus que foram ali muito presentes em uma ideia que colou a ideia de projeto de desenvolvimento ou a ideia de planejamento ao período mais nefasto da nossa história, que foi o período ditatorial militar. Então, o nosso desafio era mesmo retomar essa ideia de projeto de desenvolvimento e de planejamento urbano e regional, buscando mostrar que existe um legado de pensamento sobre isso que está desvinculado do período ditatorial, que vem inclusive de antes. E, desse ponto de vista, um pouco voltando na discussão que o Marcelo colocava anteriormente, como é que a gente faz para enfrentar a captura do Estado por esses interesses mercadológicos? E quando a gente fala com os institucionalistas que dizem as instituições que estão funcionando, no caso do campo do planejamento urbano, o paradoxo é diferente, porque somos formados para planejar cidades e, entretanto, do ponto de vista teórico mais denso do campo, o que é afirmado a todo tempo é que o planejamento urbano e regional é um instrumento ideológico para a manutenção dos interesses do mercado, da burguesia, etc. As afirmações, as interpretações que são mais pautadas por uma determinada vertente do materialismo, do marxismo. Se nós chegamos nessa conclusão apenas de que o planejamento urbano e regional é um instrumento puramente ideológico, como é a própria crítica à institucionalidade, a nossa própria profissão perde a razão de ser, do meu ponto de vista. Então, o que eu venho colocando e que encontrei um ponto de diálogo muito bacana com os meus colegas foi pensar que, para que nós tomemos de volta a capacidade de planejar de verdade, nós precisamos olhar para outras tradições teóricas ou, inclusive, para outras formas de interpretação materialistas da história que incluam a história e pensem, inclusive, a disputa pelo Estado como uma parte do processo histórico e não algo estruturalmente dado e fechado e atemporal. Não um Estado como uma caixa fechada e hermética, mas um Estado mesmo como um campo de disputa. E aí, nesse sentido, então, nós buscamos construir um texto que colocasse o que são os desafios atuais e quais as possíveis maneiras de enfrentar esses desafios superando o que são os paradigmas atuais do planejamento urbano, que, a nosso ver, por exemplo, é a mobilização ou a utilização dos instrumentos do Estado da cidade como simples regras de gestão da cidade como mercadoria. E tentássemos, voltando ao que o Marcelo falou no início, entender o planejamento como um instrumento de disputa pela aplicação dos recursos públicos e por uma direção desses recursos públicos. Como um exemplo, vamos olhar para a tragédia que nós estamos vivendo nesse momento e, diante do que é a emergência climática e o próprio problema estrutural do emprego e nos demais temas que estão no livro, que estão colocados no livro, é preciso, por exemplo, criar um caldo intelectual e cultural que volte a colocar, sem tabu, a necessidade de planejar territorialmente esse país para redefinir a distribuição da população dentro dele e superar a ideia de que nós temos que manter o nosso melhor pensamento intelectual voltado para as disputas metropolitanas em torno à habitação na área central ou a questão das zonas especiais de interesse social ou a questão da definição das margens de rios como áreas de preservação permanente e tudo mais. Tudo isso existe, são margens legais que estão definidos, mas que não passam. E como capacidade planejadora do Estado, já estão dando seus totais simais de esgotamento. Eles viraram peças, inclusive, de reprodução de renda diferencial no interior das próprias cidades. Então, o texto se colocou mesmo nesse sentido, tentando entender quais são os problemas que estão colocados pelas cidades, enfrentar, colocar a possibilidade de desnaturalizar as metrópoles como dados da natureza atual, da contemporaneidade, e colocar o desafio de reorganizar as cidades brasileiras em termos regionais e nacionais, inclusive pensando em redirecionamento de investimentos econômicos, etc. A meu ver, nós temos poucas cabeças nas universidades pensando sobre isso. Falo muito do meu lugar específico, da Universidade de São Paulo, da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo. O planejamento regional é algo que quase aparece de uma maneira muito marginal no próprio ensino. São alguns professores que falam nisso e a maioria dos que pesquisam sobre isso estão bastante voltados às questões das regiões metropolitanas, especificamente, não dos territórios de uma maneira mais ampla, pensando, por exemplo, a questão rural no Brasil. E a nossa grande capacidade intelectual, muito voltada ainda para a agenda do plano diretor e da aplicação dos instrumentos do Estatuto da Cidade, que, a meu ver, foi um ganho, foi uma conquista, mas que acaba, nesse momento, dando os seus sinais de limite. Não é fácil falar isso para os meus colegas. Não é fácil falar isso para as pessoas que me formaram. Foram os meus queridos professores e que, como eu disse, são responsáveis por conquistas inegáveis nesse campo. Mas que, pelo próprio desafio que foi lançado pelo Márcio, pelo Marcelo, pelos colegas, nós acreditamos que era um espaço para poder falar sobre isso. e, esperando, inclusive, que ecoe, de alguma maneira, no interior da Fundação e no interior do Partido dos Trabalhadores, que tenha como horizonte esse tema para pensar um projeto de país. É isso. Aplausos 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 Tem outros autores aqui. Alguns gostariam de fazer algum comentário, aproveitar. Aplausos Boa noite a todos e a todas. Gostaria de agradecer esse espaço, gostaria de agradecer à Fundação Perseu Abraão, ao Instituto Lula, à liderança do professor Marcio Pauschmann, a todos os colegas e a todas as colegas do grupo do GAT. Foi um período difícil da história da humanidade, onde a gente se encontrava ali para pensar o Brasil e pensar de uma maneira crítica, mas, ao mesmo tempo, também pensar caminhos alternativos de uma maneira interdisciplinar, buscando alternativas, caminhos novos, sem tentar cair nas velhas formas que já não respondem mais. Então, participar desse grupo, dessa proposta, foi uma grande satisfação e um grande aprendizado, porque, por vezes, nós dialogamos muito fechados nossos grupos, replicamos as mesmas ideias, e aí essa oportunidade de estar reunido aqui nesse grupo, nesse projeto, foi muito interessante. E, retomando um ponto que a professora Rose trouxe aqui na apresentação dela, é muito interessante, focando especificamente na questão do Estado híbrido, nós pensarmos que o não-liberalismo, ele não vem somente como políticas econômicas dos anos 70, 80, 90, e se construída no Brasil dos anos 2000, mas como um projeto que representa uma nova mentalidade, uma nova cosmovisão, e isso se replica em vários níveis da sociedade. Eu percebi isso uma vez, indo na escola do meu filho, onde as professoras estavam apresentando o projeto pedagógico da escola, da disciplina, e aparecia a fala recorrente em todos os anos, em que precisamos retomar o protagonismo dos nossos jovens, empoderar os nossos jovens. Percebe-se que, por detrás disso, há toda uma lógica argumentativa representante dessa ideia neoliberal na formação dos jovens. Isso é replicado nos poderes, nas tecnologias que têm se adotado, nessa rápida processo de digitalização do mundo, onde a gente vai adotando as ferramentas digitais dadas pelas plataformas neoliberais, controladas por cinco empresas no mundo, e que a gente não percebe. As facilidades que, por exemplo, o Google oferece, todos os serviços, desde o Google Maps, a gente não percebe que é uma forma do capitalismo nos controlar. Mesmo quando a gente vai para o online, que é uma facilidade, foi importante para a gente, mas é uma forma muito individualizada de interação. E a gente tem dificuldade de construir compromissos e projetos para o futuro. Então, eu acho que esse livro é um pouco a materialização do desafio que a gente tem para retomar a discussão, para construir um outro tipo de país e um projeto contra-hegemônico do modelo neoliberal que está vindo por aí, que adora um fascista para implementar a sua agenda. Obrigado. Boa noite. Obrigado. Boa noite a todos e todas. Novamente, reforço um pouco a ideia de que é muito prazeroso encontrar pesquisadoras e pesquisadores com tanta potência em suas áreas de estudo no momento em que precisávamos pensar coletivamente, mesmo no isolamento. E sinto contemplado pelas falas dos colegas. No capítulo que a gente está no mercado de trabalho, com as pesquisadoras, a Regina, a Bárbara e a Flávia, tentando nos afastar um pouco da conjuntura, e ali é até complicado, porque o tema do trabalho estava posto na pandemia e ninguém sabia exatamente. A cada momento tinha uma nova política de relaxamento da jornada de trabalho, de auxílios, e tudo isso movimentava um pouco a conjuntura do mercado de trabalho. Mas aceitamos o desafio de pensar também isso em termos de estrutura. e ali deixamos algumas hipóteses que eu acho que elas estão amadurecendo para pensar um pouco o que é o mercado de trabalho nos últimos dez anos. E a gente tem a impressão, ele estava posto, é uma reflexão que precisa amadurecer, que o ciclo de ascensão do mercado de trabalho que se inicia, de certa forma, no começo dos anos 2000, mas ganha fôlego pós Palocci, digamos, em termos dos anos 2000, ele apresentou limites, e a gente entrou numa nova conjuntura do mercado de trabalho, em meio a mesma estrutura de alta informalidade, baixos salários, alta rotatividade, trabalho precário, trabalho autoritário, mas que a conjuntura se agravou muito. Então, podemos pensar em 2015 e 2016, a crise social, política e econômica, colocando um ponto de partida desse momento que a gente vive até hoje no mercado de trabalho. Então, de certa forma, a classe trabalhadora tem sofrido muito, teve essa crise de 2015 e 2016, a crise da pandemia, que afetou brutalmente a capacidade de emprego e renda da classe trabalhadora, com mudanças estruturais, quando a gente vai parar para pensar na reforma trabalhista, na reforma da Previdência e na agenda da austeridade fiscal permanente, que não dá brecha, que tem sempre uma nova rodada. São os pisos constitucionais que vêm por aí, tem sempre uma nova rodada de arrocho. Então, não é só o mercado de trabalho na sua dinâmica, mas também as questões institucionais que atingem brutalmente a classe trabalhadora nesse período entre crises. Então, ali estava colocado um pouco esse embrião e também tratamos, já que para pensar um pouco para frente, a questão do trabalho do aplicativo. Não sabíamos que tipo de debate teríamos hoje em 2023. Na verdade, nem sabíamos que teríamos em 2023, naquele momento. Mas, a questão é muito atual, continua atual e não temos certeza se os caminhos que vamos tomar são os caminhos mais adequados. Mas, vamos ter que continuar um objeto em permanente análise, e não só no Brasil, mas no mundo todo. Mas, certamente, é um debate que a gente trouxe e acredito que com muita qualidade nesse livro. e obrigado por congregar esses pesquisadores, Marcelo, ao Poshman também. Foi muito rico poder compartilhar esse momento com vocês. agradeço. Aplausos 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 Podemos fazer perguntas? Por favor, eu sou o autor. Imagina. Parabéns pelo livro. Parabéns pelo exigente que me enviou hoje. Eu quero fazer algumas observações sobre a fala da Rosa, Nilce, né? Nós estamos pegando, por exemplo, a Reina do Pouco, João, etc. Agora, eu não li o texto, mas eu sei que vocês falam do organismo, etc. Até onde será? Nós estamos falando, nessa política, por exemplo, de subir e descer os juros. Até onde é que vemos o mercado? Porque se pensar, seja sobre o Lula, sobre o Bolsonaro, nós temos isso. O mercado está solto tanto com um quanto com o outro. Só que não é mais seguro, etc. E é mais, realmente, projeto político ideológico, sabe? Se a gente olhar o gráfico hoje... E mesmo na descrição do estado de líquido, sabe? Aí eu acho que vale até para os dois. Não sei. Acho que eu queria... Porque a questão dos juros é outra, mas está tremada. Eu vi hoje um gráfico na Folha, que sobre o Bolsonaro subiu até isso. Não aumenta. E aí diminuiu. O mercado está diminuindo. Então, até onde é mais um projeto político ideológico do que pressão de mercado? Eu não sei. Eu não acho, por exemplo, o problema do planejamento no Brasil é a questão da implantação inadequada. Não sei se eu estou errado. Eu trabalhei na hidro-service há muitos anos, né? E eu fiquei entendendo, quer dizer, quando se fazia projetos eram muito bem feitos. Nós fazíamos muito bem feitos. Mas até chegar a ser implantado, ele era desvirtuado por uma série de interesses, né? E você falou que está fazendo um rebate para o planejamento... Pode ser. Agora, eu fiquei impressionado quando você fala que é isso. Você espera um grande planejamento territorial que remodere toda a população do território brasileiro. Isso é China, não é, não? A China faz isso, não fez isso. O que é isso que você está propondo? É um projeto... Quem pode fazer o nosso crescimento, entendeu? Vai conseguir ter isso. Ótimo. Pô, isso é um planetaismo. Sei lá. Não estou descritindo. Não estou descritindo. Não estou descritindo, não tem alerta. Não tem... Não tem... Mais alguém quer fazer algum comentário? Dua pergunta. Não tem umas perguntas? Eu tenho duas perguntas. Uma seguindo essa lógica. como é que você pode pensar radicalmente num momento da extrema direita ela cresce no mundo inteiro antissistema ela se coloca como o antissistema isso é lítico alguns chamam de neopopulismo populismo, pra mim eles são neofascistas e como todo fascismo tem uma irracionalidade muito pujante e eles se colocam como antissistema mas não tem coerência não querem encontrar coerência mas eles dizem, tem que rouber com tudo isso nós estamos indo pra ser o sistema e a gente acha que vai ganhar sendo que eles destruíram o centro do país eles tem a hegemonia da direita porque eles são antissistema nós que éramos antissistema deixamos de ser então eu falo o seguinte como é que você vai enfrentar os problemas econômicos do mercado de trabalho se nós não temos uma política que coloca a tecnologia por exemplo como uma questão crucial e que tem que ser apropriada soberanamente no nosso país então como é que você... e no caso das cidades como é que você faz uma reorientação radical das cidades colocando um carro um veículo de transporte individual no coração da cidade todos os nossos planejamentos e as leis de plano de diretor nem pensam isso muitas vezes são feitas em direção em função do carro é um absurdo não é em função do coletivo do transporte coletivo da reorganização das praças do espaço urbano é um urbanismo que eu acho muito voltado à perspectiva neoliberal o fracasso das cidades voltado ao carro que tanta desgraça traz para o meio ambiente etc ele agora tem um irmão mais novo que se chama carro autônomo ou seja o fracasso do carro agora vem com o fracasso da inteligência artificial aplicada ao carro cadê a crítica disso então era isso que eu queria que vocês se posicionassem o que vocês acham vocês não acham que está faltando radicalização dos nossos projetos é isso vamos passar então para a mesa depois a gente vai mais uma questão vamos vamos bom acho que cheguei onde eu queria bom em relação a pergunta sobre vou começar de trás de frente para trás em relação a pergunta sobre carro autônomo e autonomia dos carros eu vou usar essa pergunta para responder a pergunta que você chama desculpa minha vou usar a pergunta do Sérgio para responder a pergunta comigo essa pergunta eu usaria para responder ali para dizer o seguinte quem é que vai fazer a direção do que é o futuro se não é o modelo chinês quem é que vai fazer a direção do que é o futuro em 1940 o Brasil tinha trinta e poucos por cento da sua população urbana e o resto rural nos anos 60 isso se inverte e hoje nós temos uma cidade como São Paulo uma metrópole a região metropolitana sei lá mais de 20 20 sei lá quantos está sempre batendo 20 vai ser mais ou menos 20 milhões de habitantes como é que a gente pode tomar isso como um dado natural e tomar o modelo chinês como um dado autoritário e ditatorial é essa pergunta que a gente está colocando aqui e é um projeto que é óbvio não é daqui para amanhã mas é isso nós precisamos pensar o carro autônomo e o que isso vai significar nós não podemos entender e admitir o carro autônomo como um dado natural do mercado que alguém fez alguém inventou porque isso é do livre mercado não é tem um projeto tem um projeto de sociedade colocado e aí isso está diretamente relacionado à ideia do sistema e do antissistema para mim contra-hegemônico hoje é falar em Estado em reorganização de Estado em reconstrução de Estado em capacitação administrativa de Estado em planejamento para mim isso é contra-hegemônico hoje e tudo que se diz contra-hegemônico para mim hoje é hegemônico porque a história muda então você vai lá no Céus Furtado nos anos 70 ele está dizendo assim quando você abdica da sua possibilidade de projetar de planejar é porque você está delegando ao outrem essa possibilidade então a minha discussão com os meus colegas é que quando a gente abdicou da capacidade técnica do planejamento para defender o planejamento participativo aquilo tinha uma localização histórica a localização histórica hoje a meu ver pede outra direção por quê? porque o mundo está chipado e os movimentos sociais grande parte deles está como é que chama isso? algoritimizado tem uma parte dos movimentos que tem uma autonomia tem outra parte que está direcionada porque é essa tecnologia do mundo digital os aparelhinhos que todos nós temos nas mãos que nos atravessam então se a gente só colocar nas mãos da organização social e das demandas imediatas as demandas imediatas elas estão diretamente coladas ao que é o sistema hegemônico no campo da bipação por exemplo não estou negando que é absolutamente necessário pensar políticas habitacionais e responder ao que é a demanda dos movimentos sociais em relação a isso por outro lado a demanda deles é pelo imediato e esse imediato ele inclusive por quem está relacionado ao pensamento da pesquisa científica dentro da universidade e a gente tem que pensar que grande parte dos movimentos organizados hoje estão dentro da universidade nós temos uma condição privilegiada para pensar para além do que são as nossas demandas imediatas então é um pouco essa mesmo a provocação como que a gente retoma a ideia do planejamento como um instrumento de disputa pelos recursos públicos do Estado e não como uma gerência como virou como um gerenciamento a partir dos instrumentos urbanísticos etc do que é a demanda da sociedade ou do mercado etc nem sempre essa demanda ou na maioria das vezes ela está muito direcionada pelo que define os próprios interesses dos setores hegemônicos e do capital também estou aqui pensando um monte de coisa então desculpa se eu fui meio desconexa na resposta só coisa fácil só uma mão com açúcar só assunto simples enfim não tenho resposta para essas questões claro mas alguns comentários eu acho assim desde de novo eu acho que o principal problema que perpassa todas essas questões é que a democracia não combina com o capitalismo com a economia de mercado e a gente está vivendo esse mal estar a gente vai sendo sequestrado as nossas sequestradas as nossas possibilidades enquanto a soberania popular está sequestrada isso se manifesta em todas essas camadas eu tenho dúvidas aliás a respeito disso exatamente quem é mais democrático o Brasil ou a China ou quem é mais autoritário eu tive na China ano passado tomei um susto enorme não porque lá o governo seja autoritário mas simplesmente o governo não deixa funcionar o Google e aí eu percebi como o Google é autoritário porque o Google foi da minha vida inteira tudo eu não tinha como ir na esquina eu não sabia ir eu não tinha como ver e-mail Google eu não tinha como conversar com a minha mulher não tinha como fazer nada porque tudo na minha vida era Google o tradutor era Google estava no sistema Google aí eu fiquei perguntando quem é autoritário da vez o problema é que eu não tinha instalado os aplicativos alternativos e fiquei boiando então eu acho assim é esse o maior estado profundamente isso e na economia isso está ficando muito claro eu não acho que é só um problema ideológico o Banco Central porque as pessoas na verdade já acordam eu acho que as pessoas votaram no governo uma maioria estreita foi difícil sabemos todos os problemas da eleição votaram no governo que tinha na sua agenda fazer uma política econômica vamos dizer assim expansionista de fazer a economia crescer de votar mesmo que as pessoas não tenham clareza nem todo mundo sabe que isso passa pelo copom pela decisão do Banco Central mas apoiaram esse governo e esse governo era claramente um governo que se propunha a mudar a política de taxa de juros alta um governo que se propunha a melhorar o gasto público a avançar o gasto público recuperar os orçamentos dos diversos ministérios e o governo não consegue fazer isso o governo a política econômica tem três ferramentas básicas taxa de câmbio política monetária política monetária que é a taxa de juros e o gasto público a política fiscal o governo não consegue usar nenhuma delas está tudo capturado pelo mercado a única que a gente teria que é a política fiscal para o governo sobreviver o Haddad teve que apresentar um acaboço fiscal que que trava o governo que não permite o governo andar e por que ele teve que apresentar isso? porque tinha uma uma chantagem feita pelo mercado que se ele não apresentasse um acaboço fiscal tal qual o mercado deseja a taxa de juros não ia cair ele fez o que o mercado queria a taxa de juros não caiu e agora eles começaram a subir porque eles arranjam sempre um argumento agora dizem que a economia está indo para o pleno emprego imagina que a economia está indo para o pleno emprego dizem que o superávit fiscal que estava previsto para ser zero nesse ano e 1% e meio por cento no ano que vem vai atrasar nessa programação então isso é o descalado isso revela que na verdade votar num governo com o qual a gente concorda não muda nada certo? ou muda muito pouco é claro que o governo tem conseguido avançar em algumas coisas mas é muito limitado então eu acho que o grande problema em última instância é esse não é só no Brasil a gente pensa nos Estados Unidos o maior quadro da população americana é contra contra a postura de Israel em relação aos palestinos são a favor da paz na faixa de gás etc a maior parte da população o governo americano continua apoiando fornecendo armas etc e tal na Europa se a gente for olhar na Alemanha a mesma coisa a população é contra e o governo alemão apoiando Israel então eu acho que a gente está vivendo esse problema de uma maneira muito dramática neste momento da história certamente isso já vem em algum tempo mas me parece que neste pós-pandemia aqui nessa saída isso se explicitou de maneira ainda mais radical enfim talvez não é só uma questão ou certamente essa questão política passa também pelas novas mídias acho que essa é muita discussão que vocês fizeram na discussão sobre o Estado híbrido que a gente perdeu um pouco a maneira de dialogar com a sociedade e aí a gente está nesse papel curioso que tem a ver com a pergunta do Sérgio Amadeu que nós viramos defensores da ordem então a gente que era a favor de mudar o sistema somos hoje defensores da ordem eu lembro que o William Osaki falava isso olhando a história do Brasil ele chamava a atenção para uma contradição curiosa que os governos trabalhistas no Brasil eles tinham uma dupla missão sempre que eles assumiam isso começa com vargas eles tinham ao mesmo tempo a tarefa de fazer desenvolver o capital o capitalismo porque precisava mesmo para a gente avançar a nossa indústria os nossos bancos o que quer que seja e ao mesmo tempo melhorar a vida dos trabalhadores mas essa é uma tarefa em glória porque é uma relação contraditória avança e gera problema de fato então a gente continua mais uma vez lutando para defender a força do capital para que o capital brasileiro avance e eu estou torcendo para que novas empresas venham aqui produzir automóveis elétricos e tal mas ao mesmo tempo tentando fazer com que o trabalhador melhore a sua condição nesse jogo e essa discussão é muito difícil de ser feita junto quanto mais com todos esses problemas ideológicos comunicacionais que temos no dia de hoje passo a batata quente vamos lá bom acho que assim essa questão quando quando o Miguel fala da questão ideológica é que o mercado é ideológico e ele está eu sempre fico pensando numa questão que a gente fala assim os não liberais odeiam o Estado não mentira eles queriam o Estado para eles gerirem para eles essa então quando eles chegam ali é o que a gente viu então imagina o Guedes no Estado gente então claro fez todos os negócios que ele pôde para ele e para os seus usando toda a estrutura híbrida é isso usando toda a estrutura do Estado então eu acho que esse é um primeiro ponto quando um campus está ali ele está a serviço não é só do mercado do ponto de vista financeiro e acho que o Cláudio quando fala fala isso que está do ponto de vista financeiro evidentemente do ponto de vista econômico mas está do ponto de vista ideológico e também de um ponto de vista que a gente poderia até chamar aqui quando o Cláudio fala da questão das mentalidades do ponto de vista da subjetividade eu eu fico sempre me lembro e falo muito disso alguns já me ouviram falar disso acho que tem dois autores franceses o Laval e o Dardot que tem um livro que se chama Nova Razão do mundo eles estão falando do neoliberalismo e nesse livro eles tem um capítulo que se chama A Fábrica do Sujeito Neoliberal então ele vai mostrando todos os pontos de captura promovidos por esse ideário neoliberal e aí chega numa questão que é super importante que é o papel das mídias digitais e todas as suas formas mas hoje quer dizer e é um papel importante por um lado né numa produção e disseminação né de um tipo ou de uma perspectiva sobre a realidade de produção de desinformação né de desinformação em larga escala né e aí vem a questão do sistema e do antissistema então ali foram inúmeros mecanismos ferramentas importantíssimas eles conseguem eles conseguem deslocar essa perspectiva do que é sistema e do que é antissistema e faz uma coisa meio barata boa e quinta boa não somos nós esse é o grande embrólio em que estamos então eu acho que nesse ponto tem uma questão que é você ganhar corações e mentes então essa produção eu sempre gosto muito de lembrar quando ficou falando da positividade do poder positividade que eles estão fazendo né e aí né pegando a questão a nós sobrou o que defender a democracia liberada nós estamos muito mal né quando a gente defende o híbrido né quando a gente defende isso por quê daqui pra lá é bom é o holismo né então eu acho que esses são alguns dos elementos que nos mostram né quer dizer assim que se né toda uma crítica ao liberalismo importante necessário e tal mas o avanço que o neoliberalismo faz nessas questões com os dispositivos as técnicas né as ferramentas agora né vou pegar aí pelo menos da segunda metade do 20 pro 21 é avançador então faz com que muitas vezes nós tenhamos que defender instituições que nos agridem e nos agridem então vamos a nós quem os trabalhadores as trabalhadoras esse é o grande embrólio e aí eu acho que a nós né talvez né então quando a gente fala da necessidade de uma radicalidade nossa ele é importante mas eu acho que a gente não radicaliza porque a gente não consegue entender isso que eu estava falando eu fico muito feliz que a gente crie espaços e elementos para entender e para entender a perspectiva de onde vamos nos onde vamos radicalizar porque senão radical fica defender esse estado que nos oprime homens mulheres trabalhadores etc né e que a face que nós mais conhecemos do estado é aquela que nos tira direitos nos oprime de muitas formas não só nos oprime com a polícia etc de muitas formas nos tira direitos todos os dias né então eu acho que quando a gente está trabalhando com essa caracterização de um político ideológico é porque nada mais ideológico que o mercado né ele se coloca como se não fosse né mas ele é ele é pura ideologia estado puro bruto né e e coloca e eu acho que vem nos nos encurralando né nos encurralando e nessa dificuldade né não só de entender esses tempos né mas desenvolver uma analítica e formas de enfrentamento então quando a gente fala quando o Manzano fala que é né a gente ganhou a eleição por pouco e nós vimos nós vimos e eles usaram não é muita gente fica fazendo cálculos ah quantos votos teríamos se não tivesse as né apreensões de veículos no nordeste podemos fazer vários desses cálculos o que é importante para nós quer dizer assim um Campos Neto estava fazendo o que durante aquela eleição com a política de juros que hoje ainda não faz né estava fazendo o que estava fazendo serviço com o Bolsonaro então é isso sempre claro que isso vai modulando né e que não está agora numa configuração que nós temos né de retomar algumas políticas do campo progressista evidentemente que agora qual que é o papel né do neoliberalismo aí bloquear é exatamente isso é bloquear por inúmeras estratégias e isso da eleição do Copom é isso então eu acho que quando a gente está falando né nessa necessidade de que a gente desenvolva também uma analítica um pouco mais sofisticada para dizer assim não dá para defender determinadas instituições né e aí assim vou fechar aqui retoma falando uma coisa densa agora né que é eu sempre lembro do Marx no Dizinho do Magro como é que é um livro importantíssimo que o Marx está batendo no avanço da sociodemocracia e na competição então é como se o Marx falasse então gente até onde nós vamos né ou seja até onde nós vamos com as meias palavras né é para fazer um enfrentamento que seja de fato efetivo para tentar colocar uma coisa nos trilhos quer dizer assim então você não é antissistema você é fascista você é contra aquelas políticas que nós não vamos não estou dizendo desta forma mas esse tem que ser o conteúdo porque se não né o que nós vemos eles se apropriando dos termos da democracia se apropriando da liberdade imagina não é o Marx que fala que está definindo a liberdade de expressão com o Twitter com o X e a gente está fazendo o que frente a isso né então eu acho que é mais ou menos por aí Miguel por esquerda ou não só um anedoto curtinho aqui do dia de hoje não sei se vocês viram o artigo do Reinaldo Azevedo desse figura o lei verdadeiro camaleão brasileiro mas ele chamou a atenção de uma coisa interessante sobre a votação no Banco Central que a imprensa a Folha de São Paulo parece que teve uma manifestação de vários analistas de mercado e no valor econômico e tal dizendo o seguinte o curioso é que a votação ao lerem a votação que os votos dos que eram do Bolsonaro foram votos técnicos por que foram votos técnicos? estavam de acordo com a opinião do mercado que tinha sido apurada lá pelo boletim em fogo e tal e os votos dos diretores que foram indicados pelo Lula foram ideológicos que estavam claramente vinculados a outros interesses os únicos votos que eram legítimos politicamente eram os do Lula eles foram considerados ideológicos os outros foram considerados legítimos porque eram técnicos e afinados com as expectativas de mercado é uma inversão completa é uma radiografia o Reinaldo Azevedo escreveu um breve artigo muito bom sobre isso chamando a atenção na verdade é uma ideologia direita é os caras invertem o sinal né invertem o sinal enfim bom primeiro mais uma vez obrigado pela presença de todos vocês agradecer que as nossas comentaristas professoras autores organizadoras organizadores também a gente o Márcio Bosch não tinha razão ele tinha razão na verdade eu diria a gente passa anos e anos discutindo o teatro da conjuntura eleição vamos aqui vamos lá quando tem que dar uma parada para a gente discutir um pouco mais na frente porque senão não tem saída ela é que vai caminhando vai cantar vai pra cá e na verdade nós já estamos muito encalagados nem sabe como é que sai de várias delas portanto muito obrigado muito obrigado pela oportunidade pelo tempo de vocês e com certeza nós vamos promover mais debates importantes para a gente refletir um pouco sobre o Brasil sobre a nossa sociedade estava conversando com o Pietro que a minha vontade mas a você me abandonou mas eu queria mais gente para poder organizar algumas coisas é claro que eu sou muito pragmático e eu quero produzir muitos conhecimentos para amanhã para a gente começar a usar para amanhã então gente muito obrigado boa noite a todos bom retorno de casa pessoal podem pegar o livro agora a gente vai fazer a sessão de autógrafos as autoras organizadores os também co-autores se quiserem se juntar a mesa aqui também para assinar o livro autografar porque eu vou aqui ter a vontade